Fala galera, aqui quem? Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada daqui a pouco vai lançar outro desafio aí do evento de verão E o desafio vai ser o seguinte, para você vasculhar unicórnios flutuando, exatamente E completando esse desafio, você ganha um envelopamento de graça muito bacana aí na sua conta Então agora, vou mostrar o local de todos os unicórnios que estão espalhados aí no mapa, né Para você resolver esse desafio O unicórnio flutuando fica lá naquele lago no biome de deserto do mapa Aquele lago super bonito, que tem uma festa de praia Então, você também encontra o unicórnio exatamente onde estou mostrando para vocês nesse vídeo Bem perto dali, ali atrás de Campos Fatais, tem uma pequena lagoinha Você também encontra o unicórnio, né, para fazer o desafio Outro unicórnio fica lá na cratera empoeirada E uma daquelas lagoinhas que estão espalhadas no local, naquela bem à frente dos depósitos, tá ligado? Exatamente onde estou mostrando Outro unicórnio fica lá no lago do Saque Bem em frente àquela torre grande de madeira, você encontra Um unicórnio bem bonitinho para resolver o desafio também Lá em Cabana Solitária Do lado da casa principal do local, tem uma pequena cascatinha ali, né E você encontra o unicórnio também Outro unicórnio fica lá nas fontes termais, atrás do vulcão E uma das fontes, você encontra o unicórnio facilmente E o último unicórnio no mapa Fica lá na praia da preguiça, tá? Embaixo daquela ponte que liga o barco pirata com a cidade Você encontra o unicórnio facilmente Para resolver o desafio também Lembrando que você não precisa vasculhar todos os unicórnios Somente três deles Assim você já ganha um envelopamento de graça muito bacana Aí na sua conta, beleza? Então é isso, galera Se você gostou e o vídeo te ajudou, deixa o like aí Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E caso também você quiser me apoiar colocando meu nick BKsVagabros lá no Apoio é um Criador da Loja Eu vou ficar muito feliz Além de você estar dando um apoio tremendo aqui pro canal Você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks Detalhes aqui na descrição do vídeo E é claro, mande para seus amigos Para todos eles resolver o desafio o mais rápido possível E ganhar um envelopamento de graça aí na conta Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falou, se eu fui!